Olá meus amigos, tudo bem com vocês? O Homem Goloso está aqui mais uma vez aqui Mostrando o seu almoço de hoje Hoje é um almoço simples, mas é um almoço É... Bom, né? Aqui tem um franguinho com batata, ó Franguinho com batata, olha aí E aqui tem um arrozinho branquinho E aqui tem um Um fígado, olha aí Um fígado mal passado, ó Que delícia, meus amigos Tem uma facinha E aqui tem minha sobremesa, né? Depois de eu comer Tudo e não deixar nada pra ninguém Eu vou comer pelo menos umas 4 maçãs aí Umas 3, 5 bananas Na sobremesa, beleza meus amigos? Já vou me Servir agora Servir agora Batatinha que eu O Homem Goloso está muito fraco Então vamos Eu vou comer batatinha Estou achando Estou achando um pouco essa mistura Você quer o que eu vou fazer? Agora Estou achando um pouco essa mistura O que eu vou fazer? Estou achando um pouco essa mistura Olha aí Quem mandou te almoçar antes de eu chegar, hein? Tá sendo espertinho, né? Pois é que amanhã acontece... Amanhã não, segundo, porque amanhã eu não vou trabalhar. Esperto, porque a primeira é chegar. Vou tirar mais pedaços. Deixa eu passar. Tá bom, você pode colocar as pedaças aonde? Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Um pouquinho dela Fica quente Ardida, né? Quente não, ardida Rapaz, eu não sei o que eu comi Uma hora que eu comi essa pimenta aí todinha Aí se tu comer todinha É homem guloso mesmo Aí se tu não comer, né, não Agora eu vou na boca Se tu tá comendo outra coisa Eu tô feito só frango E fígado Fígado de boi Aí queria mais? Eu disse que só, então eu queria mais Fome, né, é? É comente que a gente tá com fome Fome A comida tá quente Certo, amor de fome A comida não dá nem pra gente comer rápido Tu vai trabalhar onde? Pra tu tá comendo rápido Não faz isso aí A papai me convidou pra Pra me cavar um poço Ah, se fosse verdade Se fosse verdade Era bom demais O meu louco Ficava um poço Trabalhava assim Pesado Pra poder comer muito Era bom Já sofri Muito Sofri Nada Só pra aqueles fora do Brasil Lá Que tem que comer todo dia Passei fome Gostou aqui comendo Porque Deus te deu misericórdia De mim Eu tô comendo muito Eu tô comendo muito Tô comendo muito Eu tô comendo muito Tô comendo muito Eu tô comendo muito não é tão goiando demais não pega aí é pra comer todinho mesmo não é pra deixar um pedaço tirei a ou a semente e aí a 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 eu a a Obrigado.